Que tal celebrar o dia dos namorados de uma maneira simples, acolhedora e muito charmosa na sua própria casa? Hoje a dica que eu vou dar e a receita que eu vou passar é especialmente para você que é surpreender seu namorado. Vem comigo! Para começar essa receita de filé mignon no pão italiano, a gente vai precisar de um pacotinho de creme de cebola, um copo de vinho semi-seco, vinho tinto, salsinha e cebolinha, meio quilo de filé mignon cortado em tirinhas, o meu já está temperado com cebola e um dente de alho, uma cebola inteira e um dente de alho, tomate picadinho. Eu vou começar misturando o creme de cebola no filé mignon cortado em tirinhas e já temperado com cebola e alho. Bora! Eu quero... Eu estou com medo da panela. Daqui a gente vem direto para a panela, a gente vai refogar essa carne. Quando ela ainda estiver um pouquinho cru, a gente vai colocar um tomate picado. Para finalizar e para cozinhar essa carne, a gente vai colocar um copo bem cheio de vinho tinto. Agora eu abaixo o fogo e deixo essa carne cozinhar por 5 minutinhos. A minha sugestão para essa carne é ser servida com pão italiano. Eu já preparei o pão. Eu cortei a tampa e tirei o miolo. Não tirei muito porque senão o molho acaba vazando aqui por baixo. Agora chegou a hora de provar. Eu mudei o bocal do fogão porque esse fogo é muito forte. Ele cozinha tão rápido a carne que ela quase dissolve. Hum... Perfeito. Agora é só esperar mais 2 minutinhos. Está pronta a nossa carne. Para finalizar a receita, vou colocar a salsinha e cebolinha. A receita de carne não pode ficar sem salsinha e cebolinha. Vou desligar o fogo e vamos rechear o nosso pão. Você coloca de acordo com o que você acha agradável. Eu costumo fazer dois pães individuais para que cada um coma o seu. Mas também você pode fazer um pão italiano grande para que várias pessoas comam. Então é isso! Eu tô aquiعمando o amigas. Usar para contar cansar. É isso que você percebeu. Vai ficar! Tchau! Essa é a minha dica De jantar para os namorados Espero que vocês gostem e aproveitem Até a próxima Ah, Davi, você quer sumir, é isso Você quer criar esse clipe Ficou bom? Não faz isso como eu digo Fechou, doutor